E a gente abre essa edição falando do quinto dia de greve dos caminhoneiros pelo Brasil. Governo federal e alguns representantes da categoria se reuniram durante todo o dia para se chegar a um acordo. Ontem à noite até foi anunciado que a greve seria suspensa, mas não foi isso que aconteceu. Hoje de manhã o caos continua e os motoristas estão de braços cruzados. A gente preparou os principais pontos firmados no acordo. Olha só aqui comigo no telão, ficou então decidido a princípio o governo propôs zerar a CID que é o imposto sobre o diesel em 2018, reduzir o preço do diesel em 10% nos próximos 30 dias. Também aqui assegurar a periodicidade mínima de 30 dias para reajustes do preço do diesel na refinaria e também a extinção das ações judiciais propostas pela União em razão desse todo o movimento. Mas a esperança, gente, era que a greve terminasse hoje por conta desses acordos. Mas os protestos aqui na nossa região continuam. Em São José do Rio Preto, caminhoneiros ainda estão parados em frente à central de distribuição de combustíveis da cidade. E é pra lá que a gente vai agora falar ao vivo com a repórter Joyce Cremonese. Joyce, bom dia pra você. Qual é a situação por aí? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham. A situação atual é que os caminhoneiros continuam sim aqui. Agora eles estão do outro lado da rua cumprindo essa determinação, né? Então eles estão com faixas, bandeiras, tem inclusive um carro ali com uma caixa de som que mais cedo estava tocando o hino nacional. E eles continuam fazendo essa manifestação aqui em frente. O detalhe é que em frente ao centro de distribuição não há nenhum impedimento. Então os caminhoneiros que têm o seu veículo estacionado aqui no centro de distribuição pode sair livremente. Mas eu conversei com um desses motoristas e ele me disse que eles aderiram também ao movimento e que inclusive os patrões também entraram em contato com esses motoristas dizendo que eles podem permanecer aqui o tempo que precisar. Mais cedo também outros movimentos estão ocorrendo em todas as rodovias da região. Na Washington, Luiz, no trecho em Mirassol, mais cedo, os caminhoneiros colocaram pneus na via impedindo inclusive a passagem dos motoristas mas com a chegada da polícia foi tudo normalizado, por lá o trânsito já está normal. Os caminhoneiros seguiram então para o posto Irmãos Coragem e seguem se manifestando por lá. Também na rodovia Washington, Luiz, em Catanduva, também há manifestação no quilômetro 360 e lá os motoristas estão reunidos no posto Fórmula 1 e em Itanabi também há registros de manifestações. Mais cedo, aqui na Avenida Senobelino de Barro Serra, onde está localizado o centro de distribuição, ocorreu uma carreata com vans escolares, taxistas, mototaxistas e também outros motoqueiros. Tá certo, Joyce, obrigada pelas informações por enquanto. Bom, e de Rio Preto a gente vai agora para Aracatuba porque na região existem três pontos de manifestações. O repórter Vitor Moretti já está a postos e traz as informações para a gente. Vitor, bom dia para você. Qual é a situação nas rodovias aqui da nossa região? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, a rodovia Marechal Rondon, aqui na região de Aracatuba, tem dois pontos de manifestações. O primeiro é no quilômetro 527, em Aracatuba, perto de um posto de combustíveis. Por lá, os caminhoneiros estão aglomerados e segundo a polícia rodoviária, o clima é tenso porque eles estão jogando pedras nos caminhões que não estão parando e aderindo ao movimento. Por isso, a polícia rodoviária já está registrando o boletim de ocorrência. Ainda na rodovia Marechal Rondon, só que em Guaraçaí, no quilômetro 613, cerca de 20 caminhões estão aglomerados e parados na faixa da direita, no sentido capital interior. Mas segundo a polícia rodoviária, o movimento segue pacificamente. Ainda em Aracatuba, outra parte dos caminhoneiros, esses caminhoneiros estão ocupando também a central distribuição de uma usina. Então, desde a madrugada, nenhum caminhão carregado com etanol está saindo ou entrando no prédio. Jéssica. Tá certo, Vitor. Daqui a pouco você volta com mais informações pra gente. Bom, e hein, presidente Prudente, os caminhoneiros também continuam de braços cruzados. São vários pontos de protestos em cidades do Oeste Paulista. Vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que está na rodovia Raposo Tavares. Nakato, bom dia pra você. O pessoal não tirou o pé daí, né? Não, Jéssica, não mesmo, viu? Bom dia a você, bom dia a todos. Como a gente pode ver aqui, ó, há uma grande concentração de caminhões. O pessoal continua parado, né, nas marginais aqui da rodovia Raposo Tavares. Como o Gilberto tá mostrando pra gente aqui agora, ó, a fila, ela se estende aí por mais de dois quilômetros de caminhões aí, viu? Segundo a polícia rodoviária, são cerca de 240 caminhões parados. Mas segundo os líderes do movimento, esse número passa bastante disso, viu? E olha, eu vou pedir pro Gilberto fazer um giro aqui pra esse lado agora, ó. A gente tá desse outro lado da rodovia. Aquele outro lado é onde reúne, né? Onde concentra a maior parte dos caminhoneiros. Eles ficam ali. Muitos estão agora almoçando, contando também, né, com o apoio de muita gente aí da cidade que vem aqui prestar a solidariedade a esse movimento, a essa paralisação que se estende por mais 13 pontos aqui no Oeste Paulista. Entre os maiores estão em Oswaldo Cruz, Rancharia e também em Presidente Wenceslau. Olha, de acordo com o pessoal aqui, alguns dos caminhões com cargas perecíveis e também em carga viva, eles são liberados. Os demais permanecem aqui nessa paralisação. Conversei agora há pouco com vários caminhoneiros, né? Eles se dizem aí insatisfeitos com as propostas que foram colocadas em pauta e não acreditam em acordo nenhum que foi anunciado aí pelo governo para que eles paralisassem essa greve, né, para que eles voltassem a rodar pelo menos durante 15 dias. Portanto, então, os caminhoneiros estão firmes aqui nessa paralisação, permanecem aqui, segundo eles, por tempo indeterminado. Jéssica. É, e o Nakato também fica por lá, né, Nakato? E qualquer informação, novidade, você pode chamar aqui a gente a qualquer momento. Tá? Obrigada pelas informações.